E aí pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, aqui hoje eu vou fazer um unboxing desse controle aqui, controle o Pro para o Nintendo Switch e essa é a edição especial de colecionador do Zelda, Days of the Kingdom Isso aqui é de colecionador né? Olha, tudo da Nintendo vira colecionador, ainda mais controle que a edição limitada Temos noção que esse controle estava mais barato que o controle normal do Switch Caramba Só que isso daqui talvez um mês para de fabricar, vai começar a triplicar cada vez mais E eu sou a pessoa que guarda a caixa, guarda o papel, guarda o lençol, guarda todos os panos que tiver aí Tá certo, eu espero que esse mic tenha pego todas as informações que você disse Bom, abrindo aqui Ah, vou ter que deslacrar ele Bom, vamos lá Agora já era Não, não, não é isso não Tudo que tem na caixa Lembrando que essa aqui é a edição em português Então vem todas as informações em português aqui E para além disso Também vem esse encarte A respeito da garantia O cabo Já está carregando Esse aqui é um Type-C E um cabo tech bem grosso E é claro Por fim O controle Nossa, ele tem uma pegada muito boa Bota a pegada, pô Por isso que eu comprei outro Nem é porque eles são muito usados Ele é bom e é do Zelda Esse controle nunca vai ser usado na minha casa Por qualquer parente meu Você tem noção que ele vai ficar na caixa guardadinha e só eu vou tirar e vou usar? Aham Eu não encontro ele na minha casa de edição assim Eu não deixo ninguém usar Esse vai ser um deles Pode ser Mais fácil Bom, continuando aqui Ah, eu vou tirar ele daqui de trás Continuando falando a respeito dos controles É o seguinte Você Eu sei que você sabe muitas informações sobre ele E que ele ajuda Mergonó Mergonó Você sabe o que significa todos os símbolos nele aqui? W, A, coisa? Vem desde o Super Nintendo esse negócio daí É os botões Não, isso daqui Você sabe o que significa? Todas essas letras aqui Você sabe que o seu dedo aí é um negócio do jogo que ninguém sabe ler Nem o criador É mesmo? É Nem o criador sabe É, ele vai fazer um desenho mal nada a ver Senão é, né? Não é nenhum ideograma Saquei Saquei Bom Como dá pra galera ver aqui Ele É um controle aqui Completamente preto Na real ele parece ser bem tipo um cinza muito escuro Quase preto Beirando ao preto Ou será que ele é preto mesmo? Não Ele é preto fosco É Preto fosco E tem uma tonalidade de preto aqui Diferente Como tem bastante luz Acho que a câmera tá conseguindo até que pegar bem E o material Ele parece ser emborrachado Mas isso aqui é plástico Esse pé é TPU, né? É Eu acho que é poli Poli Esqueci o nome Poli É Tem muito plástico Tem derivado de É plástico E derivado de uma borracha Esqueci Bom Desse lado aqui também E aqui embaixo Ele Tem os parafusinhos Bom Esse branco aqui Ele é bem, bem branco mesmo Tá mais fácil de uma foto do que de um creme Tem aqui Vários detalhes em dourado E branco São detalhes bem bonitos Bom Todo o resto é bem como o padrão Do controle Pro do Switch Né? Não muda muita coisa Para além dos detalhes Das cores Eu até achei que esse aqui o material seria Full emborrachado Mas Não Ele tem até uma sensação disso Porém Se passar bem o dedo Dá para ver Que Isso aqui é plástico mesmo É Bom Informações da Anatel E aqui é meio transparente atrás O que é um detalhe Esteticamente bonito Apesar a gente fazer diferença Aqui Flexível É flexível Preto Né? E Bom Enfim Ele é como qualquer outro controle de Switch Quando se diz respeito Ao formato dele Porém Aquela questão O que Vem Junto a ele O que vem Acoplado A ideia Desse controle E aí É que tu sabe dizer Esse controle aqui É um controle que foi mais barato Tá na Amazon No lançamento dele Na pré-venda Na pré-venda Tá mais barato Do que um controle normal Sim Porém O preço dele começou a escalar Logo após começar a venda Quando tem muito Quando tá vendendo muito E não pode tirar Tipo do ar Eles aumentam o preço Porque vai ter gente Que vai comprar Mas vai diminuir Os números de compra Porque eles vão ganhar Por Venda Eles não vão ganhar Por Eles vão ganhar Por quantidade Por não Por número Esse é o básico de e-commerce E aí O que que acontece Eu acho que uma hora Vai cair Mas não vai cair tanto Que não vai estar Não vai ter Foi fabricado Esperando pelos primeiros Cem mil Digamos assim Vai fabricar talvez Daqui Mais um mês E depois pára Não sei quanto tempo Ele vai fabricar Mas metade Que eu sei Que já parou Então Basicamente Estamos esperando Só o preço dele Subir E multiplicar Possivelmente Eu acredito Bastante Que o preço Disso daqui Nunca mais vai voltar Ao que era antes E ele tende apenas A subir E daqui a um tempo Ele provavelmente Vai baixar um pouco Por causa das vendas Mas Depois que esgotar tudo O preço vai pro infinito E além Agora eu vou te ensinar Um negócio sobre a Nintendo Para a Nintendo Que acabar com o videogame E lançar o próximo O que que ela faz? Bloqueia a porra toda Não Lança um Zelda Ok né Assim que ela trocou Do Gamecube Pro Wii Pro Wii U E pro Então você tá me dizendo Que isso daqui Que vem logo após Do jogo Que eu sei que esse jogo Teve um lançamento Recentemente Sim É quase que um Pré-anunciamento De um novo videogame Mas Já tava cortado Já faz um ano Pro novo videogame Só que não falaram nada O Zelda O V1 V2 Versão 1 Versão 2 E tem a versão OLED E tem as versões OLED E a versão Edição especial Ok Me perguntaram Se a parte emborrachada Sujava muito Me perguntaram Se a parte emborrachada Desse controle Sujava muito Olha esse controle Eu Obviamente Não vou sujar isso daqui Esse controle não suja Se suja Ele limpa muito fácil Meu único medo É deixar ele ficar lindo Tanto que esse controle Não Que o controle Não vai ficar na mão de ninguém Sim Considerando o material E como ele é feito Nem é pelo material Ah não Eu só te cortei Porque é branco Quando tem branco Vai ficar mais O preto Fica menos visível Nossa Não mas Só pelo material Dá pra ver Que essas bolinhas Sem ter a sujeira Aqui vai ser um cu Pra tirar E provavelmente Vai ficar E isso Vai dar um Um semblante aí De um pouco mais sujo Talvez E essa partezinha aqui Mas No geral Não Não vai ficar Aparecendo sujo Apesar Dessas bolinhas Serem Um Um Uma sujeira Que tipo Vem pó aqui Gruda nela Superficial Eu tenho um Outro controle Do sujito Pro que direto Pega poeira E eu só passo Qualquer coisa Só passar um pano Que sai É bem simples A gente pode Então Passa a mão nele Você vê que Sai tipo Não fica Grudado O negócio Ele é bem Não sei explicar Bom É basicamente isso Acho que eu dei Todo tipo de Informação Possível A respeito Disso aqui Terminar Mostrando Todos os detalhes Da caixa E pra um canal Que nem A respeito De videogame Acho que eu dei Demasiados detalhes Bom Enfim Por esse vídeo É isso Espero que tenham gostado Comentem o que vocês Querem ver Os próximos vídeos Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo